Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Namaskaram Sadguru Uma pessoa pode usar a sexualidade como um meio para alcançar sua própria natureza suprema? A sexualidade é um caminho para o divino. Se você quiser olhar dessa forma, tudo pode ser um caminho para o divino. Tudo na existência. Cada átomo na existência. Pode ser uma porta para o divino. Se você souber como abri-la. Nesse sentido, sim, a sexualidade também é uma porta para o divino. A razão pela qual alguém pode ter falado sobre isso é porque, de muitas maneiras, é uma certa quantidade da sua energia vital é dedicada à sua sexualidade, a menos que você a transforme. Naturalmente, para garantir que a atividade reprodutiva aconteça e a raça seja preservada, a raça humana seja preservada. Uma certa quantidade da sua energia é naturalmente dedicada ao processo sexual. Em termos de sobrevivência, a procriação é uma parte importante da sobrevivência. Porque a sobrevivência não é apenas sobre o seu corpo. A sobrevivência é sobre a sobrevivência da espécie. Então, quando o instinto de sobrevivência é sobre a espécie, naturalmente a sexualidade, tem uma certa energia dedicada a ela. A menos que você possa conscientemente transformá-la, ela está ativa no sistema. Você não pode negá-la. Talvez esteja ativa em diferentes intensidades em pessoas diferentes. Talvez não na mesma intensidade. Em algumas pessoas pode ser muito forte. Em outras pode ser apenas uma fase passageira. Então, podemos usar a sexualidade como um caminho para o divino? Eu aconselharia que você lidasse com a sexualidade como sexualidade, em vez de tentar transformá-la em um processo espiritual. Porque isso envolve uma disciplina extrema da qual você não é capaz. Eu diria que a maioria de vocês, quase todos vocês, são incapazes desse tipo de disciplina que é necessária. Quando um instinto de sobrevivência natural está envolvido, trazer a consciência necessária para isso. E pegar esse instinto natural que está tentando cumprir um tipo de propósito. e transformá-lo em uma possibilidade suprema. Requer muito mais do que você pensa. Agora, se você não tem problemas de culpa sobre a biologia básica do seu corpo, você a conduz na medida em que é necessário para você como pessoa. Você não precisa atender aos padrões sociais. nem precisa competir com as fazendas de reprodutores. A sua volta. Sim. Como pessoa, até que ponto é a sua necessidade, por favor, veja isso. Não estabeleça padrões sociais para isso. Se você seguir isso, se não se envolver com o que está acontecendo nos padrões sociais, você verá que a maioria de vocês precisa de muito pouca sexualidade, na verdade. As pessoas são encorajadas pelo que está acontecendo à sua volta. Elas pensam que se não forem como todos os outros afirmam ser, então talvez não estejam vivendo uma vida normal. Por causa dessas ideias, elas estão tentando fazer coisas que não são essencialmente elas. Se você seguir o seu próprio processo natural, verá que a maioria das pessoas precisa de muito pouco. Apenas algumas pessoas têm uma hipersexualidade. Para o resto, não é. Algo tão forte. Está lá. Mas não é algo tão forte. Certa vez aconteceu que um homem de 92 anos foi ao médico o médico fez um exame clínico nele e disse sua pressão arterial está um pouco alta. Então, imediatamente, este homem de 92 anos perguntou isso significa que tenho que desistir da minha vida sexual. o médico perguntou bem, qual delas? Pensar sobre isso ou falar sobre isso? O mundo está pensando demais sobre isso. Eles estão pensando demais sobre isso. Não é normal. A sexualidade é apenas uma pequena parte sua. Mesmo neste corpo físico. A sexualidade é apenas uma pequena parte do seu corpo, não é? Por que se tornou tão grande? Simplesmente por causa de ideias erradas. Em primeiro lugar, você não aceitou a simples biologia de um homem ou de uma mulher como ela é. Você está tentando torná-la algo diferente do que é, não é? Se você simplesmente olhar para o corpo humano exatamente como ele é, não há muita sexualidade nele. Mas agora, tudo está distorcido na mente das pessoas por causa das ideias de certo e errado, culpa e punição e qualquer outra bobagem. Isso se tornou tão grande. Se você simplesmente aceitasse isso como uma parte da sua vida, seria uma parte muito pequena dela. Então você não estaria pensando em como usar sua sexualidade para alcançar o divino. Tantas outras coisas estão desempenhando um papel muito mais importante, não é? Comida, ir ao banheiro, isso tem mais envolvimento do que a sexualidade, não é? Por que você não pensou posso usar meu processo de ir ao banheiro como um caminho para o supremo? É mais essencial, não é? não é mais compulsivo? Não é mais compulsivo? Então por que você não pensou como podemos usar o ato de urinar como um caminho para o supremo? Não é? porque ninguém nunca lhe disse que você tem que se sentir culpado ou certo ou errado sobre seus problemas de banheiro. Essa única coisa, eles a fizeram tão grande que quanto mais aumentavam, mais resistência e mais conflito em sua mente. Isso tomou sua mente, esse é o problema. Então se você me perguntar, existem tantas outras maneiras mais fáceis de fazer isso. Por que tentar usar a sexualidade como o caminho para o divino? Sabe quando quando começamos a atividade comercial na Isha estávamos pensando em que nome dar para isso? Eles sugeriram muitos nomes, eu disse não, nada disso, vamos chamar de Isha Business. Eles disseram, é muito direto, eu disse, eu quero que seja direto. Porque se você disser qualquer outra coisa, as pessoas terão todo tipo de ideia. As pessoas acreditam que a Isha só pode oferecer serviço. E se você fizer negócios, as pessoas virão fazer negócios com você e esperarão que você faça Dharma com elas. Então, com o próprio nome eu queria que fosse muito claro, Isha Business. Estamos fazendo negócios, não tenha dúvidas sobre isso, nem nós temos qualquer problema com isso. Então, o mesmo com você. Você lida com sua espiritualidade separadamente, sua sexualidade separadamente, elas não estão conectadas. Posso conectá-las? Sim, você pode conectar tudo à espiritualidade, é possível. Não estou dizendo não. Mas por que escolher um caminho difícil? Por que escolher um caminho onde há tanta compulsividade e tentar torná-lo consciente? Em vez disso, existem maneiras mais fáceis de se tornar consciente. Se for que o inseto esteja vindo buscar naquela folha em particular, nós tiramos isso com engenharia genética ou tornamos o gosto amargo para o inseto? Veja, o inseto tem paladar. O inseto quer comer essa folha porque ela é suculenta, é nutritiva para ele. Então você a torna amarga. A folha se torna amarga, não um vegetal, apenas a folha. Por causa disso, o inseto não será capaz de comer a folha. Mas então eu pensei, e é uma solução permanente? Ele disse, não, Sadguru, a cada temporada temos que reengenhar isso porque dentro de três meses o inseto encontra uma nova solução para si mesmo. ele aprenderá como tornar o amargor em algo saboroso. Agora você precisa reengenhá-la novamente. Então lentamente o que está acontecendo é que em oito a dez anos de engenharia genética de uma planta específica, digamos, você produzirá um super inseto com o qual você pode não ser capaz de lidar um dia. O inseto se tornará tão versátil que você pode não ter nada para matá-lo ou para evitá-lo. Então, o inseto está evoluindo mais rápido que sua inteligência porque é a sobrevivência dele. Ele está evoluindo rapidamente e se modificando. Então, eu disse, o inseto não está ficando cada vez mais forte? Ele disse, sim, é incrível o quão fortes estão se tornando. Então, o que acontecerá daqui a cinquenta anos? Você terá insetos que não saberá como lidar? Se o inseto pode mudar suas papilas gustativas, se o inseto pode mudar isso e aquilo, suponha que ele decida porque você está fazendo tudo isso, um dia ele decida que se tornará deste tamanho. Aquele pequeno inseto ficou assim? Então, o que você fará? É uma possibilidade? Perguntei a ele. Ele está profundamente imerso nessas coisas. ele disse, não podemos dizer que não é possível. É possível? Um dia, o inseto pode decidir este tamanho e esta forma de fazer as coisas não são bons. Se ele for deste tamanho, se ele ficar deste tamanho, então, será um jogo completamente diferente? Então, estamos mexendo com coisas com pedaços e partes de informações? não conhecemos todo o panorama de como o material genético está funcionando? Não apenas no ser humano, mas em tudo ao nosso redor? Suponha que você manipulou a genética. Esta é uma possibilidade sobre a qual alguns cientistas estão falando. Uma genética manipulada significa, digamos que seja assim, sua tia teve câncer, a mãe dela teve câncer, sua avó teve câncer, então, vamos manipular sua genética de tal forma que você não terá câncer. Essa é a ideia dessa manipulação. Com essa manipulação, é muito possível, e eu acho que já está se manifestando de tantas maneiras diferentes, uma coisa é que os níveis de alergia podem aumentar muito. Existem tantas pessoas nos Estados Unidos que são alérgicas à luz do sol, alérgicas à lactose, leite, alérgicas ao nosso amendoim. Alergia significa, eu estava, eu não sabia disso, eles estavam explicando no avião, eles, eu, veja, me deram algumas nozes de macadâmia horríveis no avião, e eu disse, eu não vou comer essa noz. vocês têm algum amendoim, ou seja lá como vocês chamam? Não, não, não tem neste avião porque há uma pessoa que é alérgica. Se ele é alérgico, qual é o meu problema com isso? Não é assim, se você abrir o pacote, ele morrerá? Sério? Se você apenas abrir o pacote aqui, o homem que está sentado em outro lugar, apenas com cheiro disso, ele sufocará e morrerá? Você pode acreditar nisso? Isso não é necessariamente por causa da modificação genética na pessoa, mas substâncias, produtos químicos e outros entrando no sistema estão fazendo essas coisas. Então, uma das possibilidades é que você pode se tornar alérgico ao ar que respira. Então, isso é bom porque se eu estiver fabricando tanques de oxigênio, acho que este é um ótimo desenvolvimento de mercado porque eu vou vender milhões dessas coisas. Quem te disse que você precisa beber 3 litros, 4 litros de água por dia? Aqueles que estão vendendo água? Sim? Não, não, os médicos estão dizendo. Aqueles que estão bebendo. Agora, se você beber 3, 4 litros de água por dia, mesmo que esteja frio no ar, é por isso que temos mais banheiros do que 300 milhões de pessoas, temos 600 milhões de banheiros porque em qualquer lugar você vai querer ir. Nunca ninguém bebeu essa quantia de água. Mesmo em um país tropical onde é muito mais quente, não bebemos água assim. É só nos Estados Unidos, no frio, em Nova York é frio, você verá pessoas andando com garrafas de água como se de repente fosse se tornar um deserto e não haveria mais água e algo fosse acontecer. Isso é porque esses são interesses comerciais. Alguém diz, se você tomar café nunca terá um ataque cardíaco. Agora, alguém diz que se você tomar café você terá câncer? Isso são coisas diferentes, mas mexendo com a substância fundamental da vida dessa forma, vamos pagar um preço? De que forma? Não sabemos. É bom a ciência explorar todas essas coisas? É maravilhoso? Devemos explorar? Mas esse uso prematuro dessas coisas inevitavelmente acontecerá quando houver interesses comerciais? Não há como evitar isso agora. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina? Isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória.